Eu sou bom de samba, ele é de Campina Grande. Ô Kiko, boa tarde, olha isso sempre. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Não me asa não, é um menino não. Falando em boa tarde, eu tô recebendo muitas mensagens na rede social, o pessoal tá dizendo, Kiko, tamo com saudade de você aqui em Campina, arrasando com o Fernandinho, eu sou fã dela, ela é bonita, eu digo, é, é gente mesmo, de carne e osso. Ô meu Deus, obrigada, Kiko, um beijo pro povo da minha terra. E Kiko, já nem sei se vai voltar pra Campina Grande, ele tá todo cheio de asa pra que paixão pessoa, viu, meu gente? Chico disse, já pode morar aqui, Chico. Eita, se ele disse, tá dito, assim como ele diz, vai ser essa oferta aqui, não tem quem tire, não. Ninguém muda, ninguém muda. Vamos pra primeira? Não, antes de mudar a primeira, troca aqui a tela, coloca aquela tela em homenagem à TV hoje. Ah, tá, vai começar com a homenagem. Olha só aqui, ó. É que aqui que é todo diferente, geralmente a homenagem é no final, ele quer começar. A gente vai falar do começo, ó, dia 11, hoje é dia da televisão brasileira, volta pra cá. TV que foi inventada pelo Escocês, no ano de 1925. O aparelho. O aparelho. Trazido pro Brasil. Aí, menino, em 1950, tu tá do Paraíba, né, arretado, né? É enxerido. Cixatobriand. Acabou com a chamada Cixatobriand lá, que tem um buzeiro. Sim. Aí o pessoal fica dizendo, né, a Paraíba é diferente mesmo. Mas é diferente. Cixatobriand trouxe pra cá na Instinto, a TV é tupi, não foi? E aí, sucesso, você era fã de quem, assim, na TV? Me conta. Ai, menino, muita gente. Leda Nagli, Claudel, muita gente passou pela minha vida próxima. A Negli é diferente, né? Maravilhosa. Eu sou fã do Silvio. Silvio? Maravilhoso também. Eu tô puxando papo aqui pro lado feminino. Tem oferta hoje, amigo? Tem sim, falando em TV, põe as ofertas aqui. Olha, antes pra botar a TV, ó, painelzão top de linha, espetacular, não é? Lindo. 10 passalinhas de 79 e 90. Ele tem iluminação de LED e tudo mais, tá? Vai TV até 70 polegadas, arrasou. Põe a TV agora. Próxima TV. Olha isso. A TVzona. Esse smart completaça. E eu sempre costumo dizer, ó, é 12 passalinhas de 135 e 90. Costumo dizer que TV em casa agora não tá servindo mais nada, porque é só as crianças que tomam de conta. Não é não? TV de 32 polegadas. Essa aí é controle por comando de voz. Tem Bluetooth. Top de verdade. 12 passalinhas de 135 e 90. E pra encerrar hoje... Tem mais uma TV. Tem mais uma TV. Ei, essa é grandona, hein? Essa é grandona. Maior que eu. 43 polegadas, gente. 12 passalinhas de 207 e 90, tá? Tem até inteligência artificial. Tá mais inteligente do que nós essa televisão. Exatamente. Bluetooth também. Então pronto, então vamos embora, como não dá tempo. Compra no WhatsApp e compra. Vou trazer música. Entra no WhatsApp e no site. 33225 mil. E essa semana eu trago música aqui pra gente fazer uma resenha. E nós vamos cantar nós dois. Misericórdia. Armazém Paraíba. É o melhor lugar. ArmazémTV.com... Ah, já tô doida. Pronto.